Vamos sair do tema saúde para a economia. Em 2020, o BNDES registrou lucro recorde de mais de 20 bilhões de reais. Entre as ações do banco, apoio a mais de 460 mil pequenas e médias empresas durante a pandemia. Lucro recorde, despesas sob controle, inadimplência de quase 0% e auxílio econômico contra os efeitos da Covid-19 definem a atuação do BNDES em 2020, ano em que mais de 460 mil empresas de médio e pequeno porte foram apoiadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Segundo o Balanço, pela primeira vez em sua história, o banco deu prioridade a esse segmento. O total de empresas atingidas, impactadas por esses produtos, superou a marca de 460 mil empresas, mais de 10 milhões de empregos beneficiados. O BNDES liberou quase 65 bilhões de reais em financiamentos e teve um crescimento de 17% em relação a 2019. 52% desse valor foi direcionado a médias pequenas e microempresas. Além disso, o banco registrou lucro líquido recorde de quase 21 bilhões de reais em 2020, alta também de 17% em relação a 2019, mesmo no ano de pandemia. resultado puxado pela oferta de ações da Petrobras e das empresas Vale e Suzano. As medidas na área da saúde para combater a crise sanitária somaram quase 156 bilhões de reais em 2020, incluindo um repasse de 20 bilhões de reais para o FGTS. Fomos capazes de inovar, empreender e aprender. Seguimos firme o nosso propósito. Sabemos que o momento ainda é delicado, seja no aspecto sanitário, seja nas condições econômicas que o país vive, mas o BNDES continua à disposição e de prontidão para atuar sempre que necessário. Então, vamos lá.